Aqui é Francisco Kribari Vamos fazer um rápido tutorial sobre Como postar fotos Em Tópicos do grupo Flickr Então você vai para o seu Flickr Clica aqui em Minhas Coisas Você escolhe a foto que você quer postar Vamos supor que Eu quero postar essa foto aqui em algum tópico Eu clico nela Em cima dela eu encontro Compartilhar Clica em Compartilhar E eu vejo aqui o código HTML da foto Não é capturar o link É o código Obter código HTML Aqui tem o tamanho Em geral a gente posta no tamanho médio 500 Em geral o que é solicitado Você certifica que o tamanho está correto E clica em cima do código E aí você copia esse código Ou Ctrl C para copiar Ou clica novamente Agora com o botão direito do mouse Copiar Agora você vai para o grupo Onde você deseja postar Grupos Então vamos supor que a gente quer postar isso Num tópico do Pernambuco Fotoclube Clica no grupo Escolhe o tópico Onde você quer postar E nessa caixa de postagem Você cola aquele código Ou Ctrl V Para colar Ou você clica aqui com o botão direito do mouse Colar Se o menu tiver em inglês Paste Visualizar E postar agora A foto foi postada Em qualquer momento você pode clicar em editar Trocar esse código Se você quiser trocar essa foto por outra Ou escrever algum texto aqui Por exemplo o número 2 Postar agora Aqui com o texto que a gente fez Quando quiser remover a foto Clica em excluir Vai perguntar Tem certeza que deseja excluir Sim Então é assim que a gente posta fotos Em grupos De discussão No Flickr Rememorando Você vai para as suas coisas Clica na foto que você deseja postar Por exemplo esse aqui Clica em compartilhar E copia esse código HTML Se certificando que está no tamanho correto Aqui em geral Médio 500 É o que se pede E aí você cola esse código No tópico onde você deseja postar E aí você faz a sua postagem lá Então é extremamente fácil Fazer postar fotos Em grupos de discussão do Flickr É bastante simples E rápido e fácil Só lembre que você deve copiar o código HTML Clicando na opção compartilhar Acima da sua foto Então Francisco Cribari Rápido tutorial de postagem de fotos Em grupos de discussão do Flickr Tchau 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 Tchau